Vem de ó Deus em meu ansiedade, socorre-me sem redor, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia. Aleluia. A cia cegueira que a todos se envolvia, alegres caminhemos na luz de um novo dia, que a luz nos traga a paz, pureza ao coração, longe a palavra falsa, o pensamento vão. Corra calmo o dia, a mão, a língua, o olhar, não deixe nosso corpo na culpa se manchar. Do alto nossos atos, Deus vê constantemente, solicito nos segue, da aurora ao sol poente, A glória seja ao Pai, ao Filho seu também, ao Espírito igualmente, agora e sempre, amém. Despertem a arpa e a lira, eu irei acordar ao Pai. Piedade, Senhor, piedade, pois em Vossa abriga minha alma. De Vossas asas a sombra me achego, até que passe a tormenta, Senhor. Lance um grito ao Senhor, Deus Altíssimo, a este Deus que me dá todo o bem. Que me envia do céu sua ajuda, e confunda os meus opressores, Deus me envia sua graça e verdade. Eu me encontro em meio a leões, que famintos devoram os homens. Os seus dentes são lanças e flechas, suas línguas, espadas cortantes. Elevai-vos, ó Deus, sobre os céus, nossa glória refúgia na terra. Prepararam um laço a meus pés, e assim oprimirão minha alma. Uma cova me abriram a frente, mas na mesma acabaram caindo. Meu coração está pronto, meu Deus, está pronto o meu coração. Vou cantar e tocar para Vós. Desperta, minha alma, desperta. Despertem a harpa e a lira, eu irei acordar a aurora. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos, dar-vos graças por entre as nações. Vosso amor é mais alto que os céus, mais que as nuvens, a vossa verdade. Elevai-vos, ó Deus, sobre os céus, vossa glória refúgia na terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Despertem a harpa e a lira. Eu irei acordar ao verão. O meu povo há de fartar-se De meus pés Ouvindo as ruas da palavra do Senhor E anunciai-a nas ilhas mais distantes Quem dispersou Israel vai congregá-lo E o guardará com o pastor a seu rebanho Pois na verdade o Senhor é meu jató E o libertou do poder do prepotente Voltarão para o monte de Sião Entre prados e cantos de alegria Afluirão para as bênçãos do Senhor Para o trigo, o vinho novo e o azeite Para o gado, os cordeirinhos e as ovelhas Terão a alma com o jardim bem rigado De sede e fome nunca mais hão de sofrer Então a Virgem lançará alegremente Também o jovem e o velho exaltarão Mudarei em alegria o seu luto Serei consolo e conforto após a pena Saciarei os sacerdotes de delícias E meu povo a divertar-se de meus bens Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém O meu povo a divertar-se de meus bens Grande é o Senhor e muito digno de louvores Grande é o Senhor e muito digno de louvores Na cidade onde ele mora Seu monte santo, essa colina encantadora É a alegria do universo Monte Sião no extremo norte situado És a mansão do grande rei Deus revelou-se em suas fortes cidadelas Um refúgio poderoso Pois eis que os reis da terra se aliaram E todos juntos avançaram Mal a viram, de pavor estremeceram Debandaram perturbados Como as dores da mulher sofrendo o parto Uma angústia os invadiu Semelhante ao vento leste impetuoso Que despedaça as naus de Tarsis Como ouvimos dos antigos contemplados Deus habita esta cidade A cidade do Senhor onipotente Que Ele aguarda eternamente Recordamos, Senhor Deus, vossa vontade Em meio ao vosso templo Com vosso nome vai também Vosso louvor Aos confins de toda a terra Vossa direita está repleta de justiça Exulte o monte de Sião Alegrem-se as cidades de Judá Com os vossos julgamentos Vim de Sião Vim de Sião Fazia a volta ao seu redor E contai as suas torres Observai com atenção suas muralhas Visitai os seus palácios Para contar as gerações Que iam de vir Como é grande o nosso Deus O nosso Deus é desde sempre Para sempre Será Ele o nosso guia Deus glória Deus glória Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito Que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Grande é o Senhor E muito digno de louvores Na cidade onde Ele mora Isto diz o Senhor O céu é o meu trono E a terra é o apoio E a terra é o apoio de meus pés Que casa é esta Que edificareis para mim E que lugar é este Para meu descanso Tudo isso foi minha mão que fez Tudo isso é meu Diz o Senhor Mas eu olho para este Para o pobrezinho de alma abatida Que treme a ouvir A minha palavra Clamo de todo o coração Atendei-me, ó Senhor Clamo de todo o coração Atendei-me, ó Senhor Quero cumprir Quero cumprir Vossa vontade Quero cumprir Vossa vontade Atendei-me, ó Senhor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Clamo de todo o coração Atendei-me, ó Senhor Servamos ao Senhor Servamos ao Senhor em justiça e santidade E de nossos inimigos haverá de nos salvar Bendito seja o Senhor Bendito seja o Senhor Deus de Israel Que a seu povo Que a seu povo visitou e libertou Que fez surgir um poderoso Salvador Na casa de David, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvarmos o poder dos inimigos E a mão de todos quantos nos rodeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais E recordando a sua santa aliança E o juramento a Abraão, o nosso Pai De concedermos que libertos do inimigo A Ele nos firmamos sem temor É santidade e justiça diante Dei Enquanto perdurar em nossos dias Enquanto perdurar em nossos dias Serás com a pedra do Altíssimo Amelino Pois irás andando à frente do Senhor Para apanhar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós Para brilhar o sol que acende Para eliminar a quantos jazem entre as trevas E da sombra da morte são citados E para dirigir os nossos passos E para dirigir os nossos passos Guiamos no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Amém Servamos ao Senhor Em justiça e santidade E de nossos inimigos haverá de nos salvar Demos graças a Cristo Que nos concede a luz deste novo dia E lhe peçamos Senhor, abençoai-nos e santificai-nos Senhor Que vos entregastes como vítima Pelos nossos pecados Aceitai os trabalhos que já começamos E os nossos planos de ação para hoje Senhor Abençoai-nos e santificai-nos Senhor Que alegrais nossos olhos com a luz deste novo dia Sede vós mesmo a luz dos nossos corações Senhor Abençoai-nos e santificai-nos Tornai-nos generosos para com todos Para sermos imagens fiéis da vossa bondade Senhor Abençoai-nos e santificai-nos Fazem-nos desde amanhã sentir o vosso amor Para que a vossa alegria seja hoje a nossa força Oremos Senhor Abençoai-nos e santificai-nos Nossa prece prossegamos Implorando a vinda do reino de Deus Abençoai-nos Amém Abençoai-nos какое-los Abençoai-nos Vai-nos Abençoai-nos Senhor Vai-nos Amém. Que nos imitimos em vitória dos ostres, em que nos inúteis em pecações, que libera-nos a mão. Deus Eterno e Todo-Poderoso, ouve as súplicas que vos dirigimos de manhã, ao meio-dia e à tarde. Expulsai de nossos corações as trevas do pecado e fazei-nos alcançar a verdadeira luz. Jesus Cristo, que convosco vive reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Oh, Virgem Mãe Imaculada, Tu que és bela, doce e terna, A Ti recorremos com confiança filial. Nós que temos o coração lanchado pelo pecado E de forma tão inconstante Seguimos Teu amado Filho Jesus A Ti recorremos com confiança filial. Amém. Amém. Amém.